Boas gamers, aqui é o Marca e mais um vídeo do MF Gaming, hoje com um vídeo sobre crossplay. É verdade, cada um de nós tem uma consola, um computador favorito. Uns gostam mais de jogar em computador, outros gostam mais de jogar na Switch, outros gostam mais de jogar na Xbox e ainda há pessoal que gosta de jogar na Playstation e também aqueles duros que jogam no telemóvel. E o pessoal que joga em telemóvel não pode jogar com o pessoal das consolas, o pessoal das consolas não pode jogar entre eles e como sabem há alguns jogos em que isto é possível, em que já é possível jogar na Switch, por exemplo, com o pessoal que está a jogar na Xbox. E é exatamente sobre isso que este vídeo venho a falar. Portanto, venho daí a conhecer 10 jogos em que podes fazer crossplay. Siga para a lista. Começamos logo pelo jogo mais conhecido, Fortnite, que podes jogar com todos os teus amigos que tenham Playstation 4, Xbox One, Switch, PC e também para dispositivos mobile. Número 2, o Dauntless, podes jogar com todos os teus amigos que tenham Playstation 4, Xbox One e para PC. Número 3, mais um jogo que dispensa apresentações, Rocket League. podes jogar com todos os teus amigos que tenham o jogo para Xbox One, Switch, PC e Playstation 4. Número 4, o Smite está disponível com crossplay entre Xbox One, Nintendo Switch e PC. BravoHalla, Nintendo Switch e PC. Pro Watching con general 3, Xbox One, todo o Ak haben Videos, Xbox One, todo o糝mundo. Paladins, além de ser a Borlix, pode jogar com a malta toda de Xbox One, Nintendo Switch e PC. Trailblazers, grande jogo de racing, pode jogar com toda a malta que tenha o jogo em PC, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4. Um bom RPG, o Neverwinter Nights, está disponível com crossplay para PC, Xbox One, Nintendo Switch, também para Linux e Mac. O Fortnite do Paladins, Realm Royale, está com o crossplay de PC, Xbox One e Nintendo Switch. Este nem é preciso explicar, Minecraft, crossplay PC, Xbox One, Switch, Android e iOS. E então, conhecias estes jogos todos? Sabias deste crossplay que podias ter em cada um destes jogos? Pessoal, se souberem mais jogos, deixem aí nos comentários para eu ficar também a conhecer. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora, deixem aí aquele like bem maroto para apoiar aqui o canal, deixem também nos comentários o que é que vocês acharam aqui do vídeo e já sabem, se não estiverem subscritos aqui no canal, então subscrevam o canal, ativem as notificações para não perder pitada. Até breve. Tchau. 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 Tchau.